E aí, tudo certo? O final de E aí, tudo certo? O consulado geral dos Estados Unidos em São Paulo acaba de anunciar uma grande medida para diminuir a fila de espera para a obtenção do visto norte-americano. Desde quinta-feira, dia 21, o horário das entrevistas passaram a ser estendido em três horas, ou seja, agora os solicitantes da capital paulista têm das sete e meia da manhã às duas e meia da tarde, ao invés de até às onze e meia da manhã, como era operado até então. A mudança do horário só foi possível por conta de um aumento de 40% da equipe de visto. O objetivo é diminuir a fila para apenas três semanas até o final de 2023. É bom lembrar que atualmente o tempo de espera na capital paulista está em 169 dias, uma queda de 70% em relação a junho, mas bem acima dos 64 dias de espera que foram registrados em meados do mês passado. O consulado paulistano é hoje o posto que mais processa vistos americanos no mundo. Somente neste ano já foram emitidos mais de 500 mil vistos no Brasil, nos consulados e embaixada. O objetivo é que este número ultrapasse um milhão de vistos até o final deste ano de 2023, o que seria um recorde histórico. No geral, a embaixada dos Estados Unidos já vinha fazendo tudo o que pode para diminuir o tempo de espera para a emissão do primeiro visto de negócios e turismo, o B1 e também o B2. Já ampliou a equipe, fez hora extra, abriu o expediente aos sábados, abriu um novo centro de entrega de vistos no Recife e ainda ampliou o tempo para a renovação. Recentemente, o consulado dos Estados Unidos confirmou que está emitindo mais de 6 mil vistos por dia no Brasil. Bom, e aparentemente, é sinal de que algo não vai muito bem por aqui. Porque o aumento se deu em especial, conversando com especialistas sobre o tema, esse aumento no número de vistos, não apenas para os Estados Unidos, mas também para outros países, a busca da nacionalidade também de outros países, do passaporte europeu, passaporte italiano, português, enfim. Isso aconteceu em especial com um aumento considerável a partir do resultado das eleições de 2022. Há um número de vistos emitidos pela Embaixada e pelos consulados norte-americanos do Brasil que reflete 500 mil até agora. Aliás, a Embaixada e os consulados que mais emitem no mundo e uma expectativa de um recorde histórico, levando a marca de um milhão de vistos. Junto com este brasileiro, de olho na possibilidade de ir embora do Brasil, também há uma nítida fuga de capitais. E a gente olha também para outros países aqui da América do Sul que começam a receber brasileiros. Para a gente ter uma ideia, no Paraguai, que inclusive, para mim hoje, o tigre da América do Sul, do ponto de vista do crescimento, do ponto de vista da sua responsabilidade, do ponto da questão de país, em relação à tributação, por exemplo. A gente vai tratar do assunto nas próximas edições do Análise, né? A tributação congelada em cinco anos, enfim, atraindo empresas para o Paraguai. O Paraguai já tem mais ou quase 300 mil brasileiros morando ali. Perceba, há nitidamente um medo com relação ao futuro do Brasil. E passa inevitavelmente, não só pela questão da liberdade, fracionada hoje, mas em especial pela condição da economia. Que dá cara de que realmente deve passar por maus bocados já no final de 2023 e durante o período de 2024. Quando o governo prometeu zerar um déficit, que aparentemente esta deva ser uma missão realmente impossível. Bom, mas fica a dica, então agora o consulado norte-americano em São Paulo, atendendo das sete e meia às quatorze e trinta, ao invés de apenas até as onze e meia da manhã, encurtando e muito as filas, em especial para a emissão do primeiro visto, o B1 e o B2. Bom, vamos ao nosso, a nossa dica de hoje. A dica de hoje trata de um esquema para conseguir visto americano com documentos falsos que foi descoberto pela polícia. A tentativa de fraude por ali quase sempre termina em frustração, prejuízo e muitos com problemas na justiça. É a dica de hoje com Daniel Toledo, especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. É só clicar no link. Bom vídeo pra você. Eu volto amanhã. Até lá.